A citação de Rabi Shimon Bar Yochai, grande e sábio da Mishná, Tanaíta e Aldor do Zohar, também obra-mestra da Kabbalah, discípulo de Rabi Akiva, como já comentamos. Isso consta no Talmud de Yerushalmi, não no Talmud Babilônico, mas no Talmud de Jerusalém, tratado Brachot, capítulo 1, Alachá 2. Amar a Bishimon Bar Yochai, assim afirmou o sábio, Se eu estivesse presente no Monte Sinai, a verdade é que, kabbalisticamente falando, se diz que todas as almas estavam lá presentes. Mas aqui ele diz, Rabi Shimon Bar Yochai, que ele viveu há cerca de dois mil anos atrás, e a Torá já tinha sido dada mil trezentos anos antes da sua vida. Se eu estivesse lá presente de corpo e alma, não só de alma, mas de corpo também, na hora que a Torá foi dada para o povo de Israel, Eu faria um pedido a Deus, e o que eu solicitaria a ele, que ele criasse no ser humano duas bocas. Interessante que na cabeça nós temos quatro dos cinco sentidos apenas na cabeça. Interessante e curioso que nós temos dois ouvidos para a audição, nós temos dois olhos para a visão, nós temos duas narinas para o olfato, não é? E nós temos apenas uma boca. Então, Rabi Shimon Bar Yochai disse, Eu pediria a Deus que nos criasse, utilizasse outro molde, outro modelo, nos criasse com duas bocas. E por que ele estava dizendo isso? Rabi Shimon Bar Yochai achava uma incongruência, um pouco incompatível, que a mesma boca que pronuncia palavras de Torá, palavras divinas, da sabedoria de Deus, etc. Imaginem só que com essa mesma boca a pessoa pode também estar falando bobagens, num outro momento, num outro instante. Falando mal de alguém, maledicência, falando mentiras, etc. Então, ele diz, não combina. Devia haver uma boca para os assuntos sagrados, para o estudo da Torá, para a oração, para falar bem com o próximo, e uma outra boca para as coisas laicas, se não até profanas. Então, por isso, ele pediria a Deus, assim ele falou, assim ele primeiramente afirmou que houvessem duas bocas, e Hach o Segba Torá, uma boca ficaria reservada só para as coisas sagradas, para o estudo da Torá, e a outra para as coisas laicas e não sagradas. Mas depois, ele se arrependeu, e corrigiu, falou, não, 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 deixa como está. Hazar Bove Amar, ele voltou atrás, e pensou consigo mesmo, e afirmou o seguinte, Diz, imagine hoje que nós temos apenas uma boca, mas essa boca é capaz de soltar tantos petardos, tantos mísseis, de falar tanta bobagem, e às vezes de prejudicar e afetar o outro com maledicência, com difamação, etc. Quando, na verdade, a boca não foi criada para isso. Então, nós temos uma boca, e essa boca devia estar preenchida apenas e tão somente com coisas positivas, ou com coisas sagradas, estudo da Torá, oração, ou como nós dissemos, para falar o bem, falar de coisas positivas, com o próximo, sobre o próximo, etc. E é para isso que essa única boca foi criada. Mesmo assim que nós temos uma única boca que foi direcionada para o bem, mas a gente acaba se desviando, desvirtuando e canalizando o potencial dessa boca para coisas ruins e negativas. Então, imagine se o ser humano tivesse duas bocas, o estrago talvez também seria em dobro. Então, ele falou, Deus, sabe o quê? É claro que o Senhor tem razão, e é claro que na sua sabedoria divina fez a coisa certa, Então, mantenha o ser humano como ele está, com uma boca só.